Bom dia! Amém! Agora nós vamos dar isso, a nossa chamadinha. Vamos lá? Se um dia você se lembrar, vê uma carta pra mim, pode logo no correio, uma frase dizendo assim, faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo, te mando um monte de beijo, é que saudade sempre. Vamos lá, meninos! Vamos lá, parecida! Maria de Moura! Mariana de Moura! Efeca! Efe, Falora! Dona! Montendo! Jaca, Caêrem! Naura! Sofia! Clantônia Santos! Meus amores, hoje é quarta-feira, o quarto dia da semana. E a nossa data de hoje é dez dos seis. Nossa aula é matemática. Nós vamos revisar o numeral nove e o numeral dez. Aqui eu tenho quantas bolas? Vamos contar quantia? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. E nessa mão aqui eu tenho quantas bolas? Vamos lá contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Aqui eu tenho dez bolas. Agora nós vamos revisar o traçado do numeral nove e do numeral dez. Vamos lá? Numeral nove. Faz uma bolinha. E desce. Agora vamos para o numeral dez. Sobe e desce. E o zero faz uma bolinha. Essa foi a revisão do traçado do numeral nove e do numeral dez. Agora a gente vai apresentar para vocês o conceito dentro, fora. Vamos saber quem é que está fora da caixa? Vamos lá? Quem está fora da caixa? João Pedro, Laura, Maria de Lourdes, Sofia Santos, Sâmia e Sara Rafael. Agora vamos descobrir quem é que está dentro da caixa? Vamos lá? Quem está dentro? Isis Paola, Fabiana, Rebeca, Aparecida Alice e Sofia Vitor. Então esse foi o conceito. Fora e dentro. Então nós revisamos o numeral nove e dez e conhecemos o conceito dentro e fora. Agora a tia vai explicar a atividade de hoje. A atividade de hoje, vocês vão treinar o ponto de lado e a escrita no numeral nove e dez. Então vocês vão cobrir o numeral nove e o numeral dez e depois vão escrever. E a segunda questão, vocês vão circular o peixinho fora do aquário. E o de dentro vocês vão pintar. Então quem está fora do aquário vocês vão circular e dentro vocês vão pintar. Casi os 18 anos da caixa? Sâmia... São Aparecida... São Aparecida, Fabiana, Issa, Dom Pedro, Vora, Maria de Lourdes, Samuel, Sara, Rivesnaz大家好. Tchau!